Em 1942, submarinos alemães e italianos atacaram covardemente 36 embarcações mercantes brasileiras, causando a morte de mais de mil pessoas, sendo a grande maioria civis brasileiros. O Brasil declarava guerra às forças do eixo. Agora sabe o que provavelmente vocês não sabem? É que o Brasil durante a Segunda Guerra Mundial também ergueu campos de concentração. E sabe por que provavelmente vocês não sabem? É porque essa parte da história brasileira, que inclusive ocorreu durante a Era Vargas, nunca esteve nos livros didáticos. E sabe por que? Porque é uma parte da história brasileira considerada confidencial, secreta pelo governo brasileiro, que por sua parte permite apenas o acesso parcial das informações. Eu preciso dizer que você tem que assistir esse vídeo até o final? Acho que não. Sejam todos muito bem-vindos. Para quem ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou Felipe Dideus e esse é mais um vídeo do canal Vamos Falar de História. A famosa mixigenação cultural brasileira é fruto de um longo processo de imigração que começou a partir do século XVI com a chegada dos portugueses em terras brasileiras. Esse processo de imigração foi marcado pelas manchas infelizes da escravidão e pela chegada de imigrantes europeus e asiáticos que viam no Brasil uma oportunidade de uma vida nova. africanos, judeus, espanhóis, indígenas, italianos, japoneses, alemães e entre outros grupos étnicos diferentes ajudaram a compor a famosa diversidade cultural brasileira. Toda essa diversidade deve ter contribuído de alguma forma com a maneira unilateral que o Brasil passou a tratar suas relações diplomáticas internacionais. O povo brasileiro sempre foi visto como um povo acolhedor, atraindo os olhares de centenas de milhares de imigrantes. Porém, todo esse acolhimento se esvaiu em 1942. Em 1939, a Alemanha invadiu a Tchecoslováquia e a Polônia culminando no início da Segunda Guerra Mundial. Em 1941, os Estados Unidos foram arrastados para aquela guerra pelos japoneses. O Brasil, por sua vez, se manteve neutro até 1942, quando a população brasileira indignada pressionou Getúlio Vargas para que tomasse uma medida em relação aos ataques covardes dos alemães e italianos que ceifaram a vida de mais de mil brasileiros. Em agosto de 1942, o Brasil declarou guerra às forças do eixo. Aquele famoso acolhimento do povo brasileiro se esvaiu com os ataques alemães que arrastaram o Brasil para a Segunda Guerra Mundial. De repente, os imigrantes alemães, italianos e japoneses passaram a ser alvo não só do governo brasileiro, mas também de parte da população brasileira que, armagurada pelos ataques, chegava até mesmo a apedrejar casas de imigrantes alemães. As ameaças de espionagem alemã na América do Sul alimentavam ainda mais essa perseguição aos imigrantes de países do eixo. Durante a Segunda Guerra Mundial, tiveram países que criaram campos de concentração e tiveram países que utilizaram campos que já existiam, como foi o caso da União Soviética, e os gulags que foram criados em 1930. Os prisioneiros de guerra e os prisioneiros políticos eram enviados para os campos de concentração. Os Estados Unidos, durante a Segunda Guerra Mundial, criaram campos onde ficaram isolados cerca de 120 mil pessoas, a grande maioria de etnia japonesa e boa parte delas já com a cidadania estadunidense. O Brasil, após declarar guerra ao eixo, adotou as mesmas medidas que os Estados Unidos. Logo após a declaração de guerra, o governo brasileiro seguiu os passos do governo norte-americano para conter os chamados inimigos de guerra, que eram cidadãos alemães, italianos, japoneses e até mesmo austríacos. Esses cidadãos eram considerados suspeitos de realizarem atividades anti-brasileiras. Esses 12 campos de concentração estavam espalhados entre os estados de Minas Gerais, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Pará e São Paulo. Não se sabe exatamente a quantidade de pessoas que foram enviadas para os campos de concentração brasileiros entre os anos de 1942 e 1945. Os registros são vagos. De acordo com algumas fontes, os arquivos desses campos são escassos porque até 1996 eram considerados secretos pelo Estado brasileiro e por isso não estavam presentes no livro didático. Tanto que esse período dos campos de concentração aqui do Brasil ocorre justamente durante um período que é muito estudado nas escolas, a Era Vargas, mas essa parte sombria dos campos de concentração não estavam presentes e não estão nos livros didáticos que circulam pelas escolas públicas, privadas e universidades. O que se sabe é que a grande maioria das pessoas enviadas dos imigrantes eram alemães, japoneses e em menor número italianos e até mesmo austríacos. Uma das histórias mais conhecidas envolvendo os campos de concentração brasileiros ocorreu em 7 de dezembro de 1939 quando o navio turístico alemão chamado Winduck a atracou no Porto de Santos. Esse navio estava viajando de Hamburgo, na Alemanha, em direção à Cidade do Cabo, na África do Sul, quando eclodiu a Segunda Guerra Mundial. Impossibilitado de voltar para a Alemanha por causa da guerra, o navio então fugiu para o Brasil. Todos os 244 tripulantes desse navio tiveram que viver em Santos e nas Redondezas alguns ainda se arriscaram a morar em pensões enquanto outros preferiram morar no próprio navio. Todos recebiam uma espécie de pensão do governo alemão. No dia 19 de abril de 1940, Auguste Braac, tesoureiro e comissário do navio e a senhorita Hildegard Lange se casaram a bordo do navio Winduck. Tudo estava ocorrendo bem até que em 1942 a neutralidade do Brasil foi estraçalhada pelos submarinos italianos e alemães. Os cidadãos italianos, japoneses e alemães que viviam no Brasil passaram a ser considerados inimigos de guerra. Todos os tripulantes do navio Winduck foram aprisionados e enviados para os campos de concentração de Pindamonhangaba e Guaratinguetá no estado de São Paulo. 136 tripulantes do navio Winduck foram enviados para o campo de Pindamonhangaba no interior de São Paulo que era considerado relativamente tranquilo uma vez que apesar das restrições, alguns alemães recebiam visitas e podiam visitar o centro da cidade aos sábados acompanhados pelos guardas. Entre esses tripulantes que foram enviados ao campo de concentração de Pindamonhangaba estava o casal Auguste e Hildegard que no dia 2 de março de 1944 deu à luz a Carlos Johannes Braque o único brasileiro nascido em um campo de concentração. Já o campo de Guaratinguetá também no interior de São Paulo era considerado mais severo onde a rotina era apenas de trabalho no campo. Cada prisioneiro tinha direito a dois pães e uma caneca de café na parte da manhã. No almoço e na janta era apenas arroz e feijão. Às quintas e aos domingos era dia de macarrão. Ainda assim a comida nem sempre era o suficiente e os prisioneiros dependiam da ajuda de alemães livres que tiveram a sorte de escapar do radar do governo brasileiro. Outra história famosa envolvendo os campos de concentração brasileiros ocorreu também em 1942 com Ingrid Helga Koster, autora do livro Ingrid Histórias de Exílios. Ingrid nasceu no Paraná e quando tinha 5 anos de idade sua mãe se casou com um alemão chamado Karl von Schutz que fugiu da Alemanha na década de 20 fugindo também da crise pós Primeira Guerra Mundial. Na década de 30 Ingrid e sua família se mudaram para Joinville em Santa Catarina que era uma cidade que na época era dominada pela cultura alemã. Seu padrasto trabalhava em uma filial da empresa alemã AEG uma das mais importantes empresas de eletrotécnicas da Alemanha que havia sido fundada em 1887. Em 1942 após a declaração de guerra do Brasil o padrasto de Ingrid foi preso e enviado ao hospital Oscar Schneider que havia sido adaptado como campo de concentração em Joinville. O governo brasileiro acreditava que Karl era um espião alemão. Outro campo de concentração brasileiro conhecido foi erguido em Tomé-Açu no estado do Pará o único localizado na região amazônica. No dia 17 de abril de 1942 a vila às margens do rio Acará foi isolada e transformada no campo de concentração de Tomé-Açu. Grande parte das 49 famílias japonesas que viviam na região foram consideradas inimigas de guerra. Algumas fontes ainda indicam que ao longo de 3 anos de existência esse campo abrigou 480 famílias de japoneses, 32 de alemães e alguns de italianos. Todos os imigrantes ficaram isolados no campo sob vigilância de forças policiais, tiveram seus bens confiscados, comunicação com o mundo exterior foi cortada, correspondências censuradas e todos se dedicavam à subsistência do campo de acordo com as normas de trabalhos estipulados pelo governo. Estima-se que durante a Segunda Guerra Mundial cerca de 3 mil imigrantes considerados inimigos de guerra foram enviados para os campos de concentração brasileiros onde sofreram com trabalhos forçados, com abuso de autoridade e com o isolamento. Alguns campos como Pindamoyangaba eram considerados relativamente tranquilos e tinham até mesmo direito à saída nos fins de semana. Os campos de concentração aqui no Brasil eram mais parecidos com o presídio de segurança máxima do que os campos de concentração da Alemanha que exterminavam e perseguiam negros, judeus, homossexuais, ciganos, pobres, entre outras etnias. Em 1945, a Segunda Guerra Mundial chegou ao fim e todos os campos de concentração brasileiros foram fechados e todos os imigrantes foram libertados. Porém, o problema era mais profundo. Aquela guerra fez o mundo sangrar e os cidadãos alemães, italianos e japoneses eram vistos como culpados e tiveram que lidar com esse estigma durante muitos anos, não só no Brasil, mas em diversos lugares do mundo. Isso foi uma das muitas infelizes heranças deixadas pelo eixo. Galera linda do meu coração, por hoje é só e nos vemos muito em breve. Se Deus quiser, aqui no canal vamos falar de história. Não se esqueça de deixar o seu joinha para fortalecer o trabalho que desenvolvo com carinho para vocês aqui no YouTube. Se você ainda não é inscrito, por favor inscreva-se e ative o sininho da notificação. Fiquem todos com Deus e até mais.